Os fios de iluminação instalados na Rua Rio Branco foram furtados recentemente no município de Rolim de Moura. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos registrou a ocorrência policial sobre o fato que ocorreu nessa semana. De acordo com a equipe de eletricistas da CEMOSP, foram levados aproximadamente 800 metros de fio com 10 milímetros de diâmetro da iluminação da Rua Rio Branco entre a Norte Sul e Corumbiária. Isso aí hoje está equivalente no mercado em faixa de quase 10 mil reais, 12 reais o metro do cabo. Então é um prejuízo muito grande, porque a gente está trabalhando para poder ficar com a cidade mais clara e bonita. E aí vem esse tipo de pessoas e acaba fazendo esse trabalho mal feito. Quem foi que fez a denúncia para a prefeitura no caso? Foi um morador da rua, da Rio Branco, ligou aqui na Secretaria de Obras e comunicou aqui que tinha roubado os cabos. Aí eu me desloquei lá, fiz o levantamento do tamanho da área e aí fiz o boletim de ocorrência na Polícia Civil. E a Polícia Civil vai investigar agora o caso, né, para poder ver se consegue notificar aí essa pessoa que fez esse furto. Isso aí vem acontecendo sempre. Eu acho que esse pessoal está minando aí, viu, porque não pode estar em vários lugares da cidade. Já vem acontecendo vários furtos. Em escola, né, principalmente, cabo de... eles procuram sempre o cabo mais grosso, né, para poder ter um valor mais agregado. Esse aí já... da iluminação pública, sim, teve agora... o último recente foi na saída para a Pimenta Bueno, né, a iluminação de LED. Antes de inaugurar, foram lá e roubaram os cabos. Isso, além de trazer um prejuízo para a prefeitura também, vai atrasar o serviço e a vida de diversas pessoas naquele local, né? Com certeza, né. A equipe que a gente tem é uma equipe pequena até, pelo tamanho da cidade. Hoje, está chegando uma nova equipe aqui, vamos fazer duas equipes para poder estar aí compensando aí esse prejuízo e iluminar aí o resto da cidade. Peço aí para a população aí de Rolim de Moura que qualquer coisa que vê dia normal aí, à noite, cachorro latiu e vê alguém aí mexendo na parte elétrica, É, pode ligar para o 190 que a polícia vai na hora averiguar, né. Ontem mesmo eu liguei para o comandante, né, e ele se prontificou aí a fazer uma ronda ontem à noite para poder inibir aí a continuidade do furto, né, porque pensamos que pode estar voltando a qualquer momento, né, a gente não sabe a hora e o dia que eles vão atuar, né. Então, seria interessante a população ver qualquer tipo de atitude, né, estar entrando em contato com a polícia aí para poder inibir.